Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Rupert Valcarvalho e nesta aula nós iremos falar sobre experimentação musical. Como objetivo, vamos compreender e vivenciar saberes teóricos e práticos no concernente a experimentação sonora e musical. Pense um pouco, experimentação musical ou música experimental? Com certeza você já experimentou a música aí na sua casa e com certeza isso foi uma música experimental. Como assim? Vamos seguir adiante. A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. A música surgiu na pré-história. No início, o homem pré-histórico explorou o som através dos movimentos do corpo juntamente com a voz e os sons que a partir dela eram produzidos. Segundo a crença, o uso da música dentro do ritual o levaria a possuir o animal a ser caçado. Olha quanta informação nós temos aqui. Nos tempos primitivos, o homem já explorava os meios naturais à sua volta. Claro que de forma instintiva, tá? Então, o homem não falava. Ele utilizava sons que saíam das suas cordas vocais, mas não era essa voz, essa fala que nós conhecemos hoje, né? Esses códigos, esse código estabelecido entre nós hoje. Também o homem utilizava dos elementos da natureza para produzir sons. Eu fico pensando como foi a primeira vez que o homem produziu um som e aquilo despertou a curiosidade dele. É como um bebê que nasce agora e a gente ouve o primeiro choro dessa criança. O que nós temos conhecimento dos estudos arqueológicos é que nos tempos primitivos, um dos primeiros instrumentos musicais é a flauta. Então, o homem utilizava os ossos dos animais, dos cadáveres de animais, para fazer a flauta. E aí eu fico de novo pensando, como que o homem chegou nessa conclusão de que o osso daquele animal, cavando ali os orifícios, soprando, ele ia produzir sons. Mas a notícia que nós temos, através dos estudos, é que a primeira forma de manifestação musical foi a exploração do corpo, a partir das percussões corporais. A batida no corpo trouxe o som, que provavelmente trouxe ritmo. Não tem como separar música e dança, estão atreladas. Música estava presente nos rituais sagrados do homem primitivo, estava presente nos processos de iniciação, também nos processos de pré-caça, antes da caça, e depois, no pós-caça, se eu posso assim dizer, o homem era muito ligado ao sagrado. Então ele fazia rituais para a caça, depois da caça, rituais de agradecimentos a deuses na natureza. O homem estava conectado muito ao sagrado, e a música, ela era toda voltada, sim, na maioria das vezes, para o sagrado. E, consequentemente, a dança ali em volta da fogueira estava presente, que é uma outra conversa, o processo da dança nos tempos primitivos. Essa exploração dos sons vocais, como eu disse para vocês, que era a forma que o homem se comunicava através de intergenções, intergenções são, é o nome que a gente dá a essas palavrinhas de ou, opa, é, e aí? Claro que esse aí não existia, mas o ru, né? Esse processo de iniciação da fala nos tempos primitivos também eram as primeiras sonoridades. E essa exploração dos sons vocais e sua utilização apontam para o início da linguagem, que teve início com a exploração individual, a imitação de sons da própria natureza, sons percebidos pelo homem pré-histórico, e que, a partir da imitação, foram ganhando forma de linguagem. Dizem também que as primeiras manifestações musicais vêm da imitação do som dos pássaros a partir do homem primitivo. Agora que nós falamos um pouco sobre o princípio das sonoridades musicais nos tempos primitivos, vamos ao nosso primeiro exercício. Explique com as suas palavras de que maneira a linguagem, comunicação entre os homens primitivos, se estabeleceu nos primórdios da humanidade. Pense um pouco e eu já volto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Pensaram? Conseguiram responder a questão? Muito fácil, né? Como sugestão de resposta, a exploração dos sons vocais e sua utilização apontam para o início da linguagem, que teve início com a exploração individual e a imitação de sons e os sons da própria natureza percebidos pelo homem pré-histórico. Experimentação sonora e musical. As variações do som iam desenhando significados diferentes e o homem foi criando uma linguagem sonora a partir do som produzido pela sua voz e ainda a partir de sons retirados de instrumentos criados a partir de materiais encontrados na natureza. É assim que o homem começa a estabelecer suas primeiras formas de comunicação entre si. A possibilidade de criação de diferentes sons é imensa, variando de acordo com a matéria-prima utilizada. Então, como eu expliquei a vocês, ainda hoje existem grupos musicais que utilizam a percussão corporal para criar formas de produzir música. Eu posso dizer a vocês que temos um grupo brasileiro chamado Barbatux, tá? E ele explora toda a sua capacidade corporal de produzir som para a composição musical de suas trilhas. Das músicas que eles compõem são todas de percussão corporal. Com certeza você conhece. Boa noite, povo, que eu cheguei. E isso, essa música é do grupo Barbatux. A experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções. Muitos músicos utilizam, além dos instrumentos musicais tradicionais, outras fontes sonoras que podem ser elementos do nosso cotidiano como aparelhos eletrônicos. Em 1912, um músico chamado John Cade, ele cria o piano preparado. Ele coloca parafusos, pregos, entre as cordas do piano. E ao executar as teclas, ao bater as teclas do piano, o som que antes era natural se torna um som modificado, proporcionando novas experiências musicais. A esse tipo de sonoridade explorada dá-se o nome de música experimental. Antes de John Cade, já haviam outros músicos que faziam esses tipos de experimentos. Mas foi John Cade quem consegue estabelecer o marco inicial para essas novas propostas de música. Essas novas sonoridades que mais tarde vem trazer para vários outros músicos, inclusive brasileiros, experiências incríveis que vão ganhar o mundo inteiro. Geralmente, as bandas experimentais possuem instrumentos pouco conhecidos, modificados ou utilizados de maneiras inovadoras. Efeitos estranhos aplicados de maneiras não convencionais, como por exemplo o piano preparado de John Cade, e mistura de diversos gêneros opostos, como música eletrônica e música clássica. Nós temos aí a banda Nightwish, que é uma música de metal lírico, metal sinfônico, me perdoe, que utiliza instrumentos clássicos, violinos, contrabaixo, com instrumentos mais contemporâneos, guitarra, elétrica, baixo elétrico, bateria, né? Então vão casando, misturando os instrumentos, proporcionando novas experiências sonoras. Agora que nós conversamos um pouco mais sobre música experimental, vamos a mais uma atividade. Que materiais os músicos podem utilizar para criar música experimental? Eu já volto. E aí 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 galera E aí E aqui E aí E aí Em 1984, Jorge Antunes, ele compôs um concerto chamado Direta Já, então eram várias buzinas, buzinas de carros, acompanhado de um coro, coro vocal, ao mesmo tempo como percussão ele tinha a batida de tampas de panelas. Então, que objetos nós temos aí? As tampas de panelas, que não é um objeto convencional, não é um instrumento musical convencional, instrumento musical convencional, violão, piano, violino, sanfona, acordeon, né? E esses objetos que Jorge Antunes usou não é convencional, tá? E as buzinas de carro, aí esse nome ele deu, ao nome da composição ele deu Direta Já. O nome nos faz lembrar um momento histórico no Brasil, não é? 1984, com a situação histórica e social que o Brasil estava vivendo naquele momento. Corre lá para a aula de história daqui a pouco que você consegue colocar tudo em dia. Hoje, os artistas mesclam a capacidade experimental com sua forma de fazer música, por isso, muitos álbuns são considerados experimentais. Além de instrumentos musicais, a música experimental também pode utilizar-se de sons, de objetos e efeitos diversos, de acordo com a intenção do compositor experimentando os sons. Eu trouxe para vocês de exemplo o Walter Smetak, tá? Ele trabalhou, ele desenvolveu as plásticas sonoras a partir dos seus trabalhos. Seus trabalhos foram denominados plásticas sonoras. A ideia das plásticas sonoras tem a ver com uma noção coletiva de criação. São instrumentos impossíveis de serem tocados apenas por uma pessoa, só fazendo sentido quando duas ou mais tocam ao mesmo tempo. Então, ele usava vários objetos para criar seus instrumentos musicais. A base sempre foi a cabaça. Aquela casca dura do berimbau, ele sempre usou a cabaça como base nos seus instrumentos musicais. E a partir dali, ele usava madeira, prego, linha de ano, que é a linha de nylon, na minha cidade a gente chama de linha de ano, não sei por que até hoje. E aí nós temos aqui, ó, o pindorama, um instrumento musical que ele criou em 1973 e era tocado por 28 pessoas ao mesmo tempo. Olha que legal. Essas bolas aqui são as cabaças, aqui são canos, são os canos que as pessoas vão impulsionar o sopro, causando sonoridades diferentes. Legal, não é mesmo, pessoal? Agora nós vamos a mais uma atividade para alicerçar o conhecimento de hoje. Procure aí na sua casa por materiais que possam produzir um som diferente e crie uma sequência musical. Grave no seu celular e depois mostre para o seu professor. Compartilhe essa ideia com seus amigos e vamos juntos explorar novas possibilidades de produzir sonoridades. Eu já volto. Eu já volto. E aí 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 Galera Conseguiu encontrar Algumas coisas aí na sua casa Pra produzir um objeto sonoro Criar novas possibilidades de sons Tem várias possibilidades Olha Você pode pegar de repente Uma bacia de plástico Vai lembrar um pouco Um material de Vai lembrar um pouco Um instrumento de percussão ele dá um som abafado, pode pegar uma caneca, uma colher batendo na caneca você vai dar um som mais estridente, um pouco mais agudo então, caneca de alumínio, a de louça vai dar um som não tão estridente, mas também agudo e aí você pode pôr ritmos, você pode pôr ritmos através desse exemplo percussivo aqui da palma das minhas mãos você pode reproduzir nesses objetos que eu estou dando como dica você pode usar copos, são vários, vários já experimentou pegar a linha de nylon e amarrar num prego a outro numa sequência de cinco linhas, de repente fazer vibrar as cordas para você ver a sonoridade que ela nos dá? é muito legal esse tipo de experimento e a isso nós atribuímos o nome de música experimental claro que você vai dar um pouco de ritmo mas eu preciso entender de música, professor? não, você só precisa ser criativo vou deixar aqui para você pesquisar Hermeto Pascoal é um músico contemporâneo que trabalha com música experimental desde criança ele era interessado pelos objetos, pelos sons da natureza além dos instrumentos convencionais que ele toca os instrumentos que a gente considera instrumentos musicais ele também utiliza de panelas, panela com água para poder criar sonoridades nas suas músicas nessa aula nós vimos que desde os tempos primitivos o homem explora as múltiplas possibilidades de produzir som vimos que nos dias atuais a música experimental é um conceito explorado por artistas que se tornaram referência na música por buscar novas experiências, sonoridades fugindo do padrão convencional estudantes do nono ano eu espero que vocês tenham gostado e até breve Música Música Música